Eu só penso em você O coração chora, a saudade vem no peito Não tem hora, bate forte, mostra tanto E me implora, que vontade de te ver agora Tira a razão do pensamento esta saudade Maldade invade o meu peito Parecendo um vulcão de amor Preciso arrancar essa paixão de dentro do meu peito Eu tenho direito de viver um grande amor Sem precisar de dor Tira a razão do pensamento esta saudade Maldade invade o meu peito Parecendo um vulcão de amor Preciso arrancar essa paixão de dentro do meu peito Eu tenho direito de viver um grande amor Sem precisar de dor Eu quero um novo amor Eu quero uma paixão Eu quero ser feliz dentro do coração Preciso de calor Preciso de carinho Não consigo mais viver no mundo sozinho Eu quero um novo amor Eu quero um novo amor Eu quero uma paixão Eu quero ser feliz dentro do coração Preciso de calor Preciso de carinho Não consigo mais viver no mundo sozinho Mas tira a razão do pensamento esta saudade Maldade invade o meu peito Parecendo um vulcão de amor Preciso arrancar essa paixão Preciso arrancar essa paixão de dentro do meu peito Eu tenho direito de viver um grande amor Sem precisar de dor Mas tira a razão do pensamento esta saudade Maldade invade o meu peito Parecendo um vulcão de amor Preciso arrancar essa paixão de dentro do meu peito Eu tenho direito de viver um grande amor Sem precisar de dor Eu quero um novo amor Eu quero uma paixão Eu quero ser feliz dentro do coração Preciso de calor Preciso de carinho Não consigo mais viver no mundo sozinho Eu quero um novo amor Eu quero uma paixão Eu quero ser feliz dentro do coração Preciso de calor Preciso de carinho Não consigo mais viver no mundo sozinho Eu quero um novo amor, eu quero uma paixão Eu quero ser feliz dentro do coração